Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar de um dos perfumes da In The Box, um perfume inspiração, um perfume de nicho muito bem trabalhado, e bom, eu me arrisco dizer que talvez esse seja um dos meus favoritos lançados aí pela In The Box. Quer saber um pouquinho mais da resenha do perfume Lord Town, da In The Box? Então, vem comigo! Bom pessoal, para começar esse vídeo, se você não está inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se, se você já é inscrito, clica no sininho de notificação para você ficar antenado sobre novos vídeos, e se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no arroba ocaiomerca. Sem mais delongas, eu quero falar desse perfume lançamento da In The Box. Lançamento não, né? Já faz alguns meses que ele foi lançado, mas ele chegou para mim há pouco tempo, considerando que eu estou aqui do outro lado do oceano, então isso não é um problema, né? Vamos falar das minhas experiências em relação a esse perfume. Bom, vou começar falando sobre o frasco, ele segue o mesmo padrãozinho de frascos aí da In The Box, então nada muda, é o frasco novo deles, mais fácil de segurar, o borrifador funciona super bem, e é super bonitinho. Falando agora sobre a inspiração. Esse perfume, Lord Town, número 42, ele foi inspirado num perfume de nicho, que chama Layton, da Perfumes de Marley. Essa marca de perfumaria de nicho é super exclusiva, e aí traz propostas bem diferentes, marcantes e exclusivas, né? Como toda marca de perfumaria de nicho busca, né? Enfim, e aí a inspiração do In The Box foi em relação a esse perfume. Eu vou dar minhas experiências, eu não vou fazer muito comparativo, porque eu não tenho o Layton, então eu vou falar como esse perfume age na minha pele e dar minhas experiências em relação a ele. Falando sobre a fragrância dele. Quando eu passo esse perfume na minha pele, eu sinto uma vibe, tipo, frutada, de literalmente, assim, uma mexerica, um limão, uma coisa mais cítrica. Essas notas cítricas, elas vêm aí em voltas de madeiras, e também uma coisa de uma vibe mais oriental, tipo uma baunilha. Você vê que o perfume não é um cítricão, ele é um cítrico, no sentido de ser um perfume energizante. Então, ele traz aí uma nota de uma baunilha, que é um perfume, uma nota mais adocicada, e mistura essa nota adocicada com um pouquinho, tipo, de uma madeira mais ardidinha. Deve ser, tipo, uma madeira de guaiá, que é alguma coisa assim, um cedro. E aí, essa nota de cedro, ou dessa madeira de guaiá, que vem aí, trazendo essa coisa energizante das notas de aberturas cítricas, e trazendo aí uma cremosidade de baunilha. O que isso quer dizer? Porque não adianta ficar falando sobre notas, enfim, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas pra uma experiência própria, né? Significa que ele vai te trazer um perfume que entra pra classificação de perfumes orientais frescos, ou seja, ele cabe aí pra todos os cenários, todas as situações. Ele é um perfume que você pode pegar, passar, e você vai se sair muito bem. Esse mix aí de um cremoso, de algum abaunilhado com madeiras e um pouquinho cítrico de frente, te traz uma proposta de um perfume que fixa bem, projeta bem. Então, essa proposta é bem clara quando a gente tá falando em relação a esse perfume. E o mais interessante mesmo em relação a esse perfume é que ele traz o ponto de exclusividade que o perfume de nicho Leighton traz, né? Eu vi algumas desenhas de outras pessoas, existe uma similaridade bem grande em relação aos dois, mas esse bichinho aqui que deve custar pra volta de uns 100 reais, te traz a exclusividade de um perfume de nicho e... Bom, isso é maravilhoso, né? Vamos pensar bem, assim, que eu tô procurando exclusividade, tô procurando um perfume diferente, tô aqui com um perfume desse na minha mão. Bom, as notas são muito bem equilibradas, eu não sinto nada muito fora de ordem. Claro que vai de nariz pra nariz, de pessoa pra pessoa e de gosto pra gosto, né? Ao meu gosto, que eu sou bem amplo em relação a gostos de perfumaria, mas agora que eu tô num país que é um pouco mais frio, que eu consigo usar perfumes mais encorpados, esse perfume é, tipo, pro dia a dia, pra qualquer momento, e principalmente pras dias mais frios, ele vai me trazer exclusividade, um cheiro bom, enfim, um super perfume. Sobre fixação e projeção, esse perfume fixou muito, muito bem na minha pele, fixou, tipo, 8, 9 horas, o que é ótimo pelo preço, custo-benefício que ele me proporciona. E sobre projeção, um pouco mais ameno, um pouco mais ente a pele. Não é, tipo, perfume baladeiro, mas é um perfume que você sente o cheiro, se sente cheiroso sempre, assim, né? Você vai sentir o cheiro, ah, nossa, eu tô muito cheiroso, as pessoas vão te elogiar, enfim. Ele entra pra essa classificação. Sobre faixa etária, não acho que seja um perfume tão pra pessoas muito novas, acho que ele é um pouco mais encorpado, mais de personalidade, então acaba sendo aí pra um pessoal um pouquinho mais pra cima de uns 20 e poucos anos, não pro pessoal tão novinho, e, enfim, acho que ele, traz essa questão mais madura pelas notas de madeira que ele traz, enfim. É pra essa linha de perfumaria mesmo. E, por fim, falando sobre clima, acho que esse perfume tem uma performance melhor em dias mais frios, em dias mais amenos, não em dias tão quentes, mas eu já usei também em dias quentes e deu certo. Você vai ficar um pouquinho irritado com a questão da nota de baunilha por ser mais cremosinho, mas, enfim, dá certo só no, sei lá, talvez um sol de 40 graus não deu muito certo. Mas, enfim, pra dias mais amenos esse cara deu muito certo e eu gostei bastante. No geral é isso, é um perfume que traz exclusividade, ele tem um ótimo custo-benefício, ele é similar de um perfume de nicho, então isso é muito legal, assim, até pra aproximar as pessoas de provarem, né, de repente você tem o perfume de nicho pra você usar em situações mais especiais e tem o contratipo pra você usar no dia a dia, enfim, é um ótimo perfume nesse sentido. E, bom, em The Box ela só me traz orgulhos, eu tenho muito feliz aí de receber os perfumes deles, porque eu gosto da marca, tenho um carinho, enfim, é meio que isso num geral. E vocês, já sentiram o Lordstown da In The Box? Se sim, deixa a sua experiência aqui embaixo e vamos trocar umas informações sobre esse perfume. O meu vídeo acabou por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau.